De volta com o programa Ponto de Vista, entrevistada de hoje a doutora Dulce Arnou da Rocha Mendes. Ela é gerente de saúde da Fundação Dr. Thomas e nós estamos falando um pouquinho da situação que se encontra o Dr. Thomas e da vida dos idosos que lá estão. Falando um pouquinho desse programa de atendimento domiciliar. Nem sempre esse idoso precisa estar lá. Ele pode estar na sua própria residência ou não? Não, ele pode estar no seu programa domiciliar, o idoso, ele não precisa estar só na sua residência. É um programa onde você vai até o idoso. Você vai direto e você vai verificar o dia a dia dele? Como é que é a situação? Sim, você verifica. Sempre é a equipe, né? Você tem a equipe multiprofissional, então essa equipe verifica o que é o idoso, o que é que ele necessita, o que ele precisa e aí você faz depois as suas conclusões, né? E aonde alocá-la. Antigamente a gente dizia que quando a pessoa fazia 40, 45, 50 anos a pessoa já estava se afastando do mercado de trabalho. Hoje, cada vez mais, mesmo ainda com esse preconceito, ainda existe a valorização de alguns profissionais e vocês estão realizando cursos técnicos para cuidar dos idosos. Como é que está sendo esses cursos técnicos? Esse é o curso de cuidador, de dois em dois anos. Durante o ano, nós colocamos no mercado de trabalho dois cursos, duas equipes para cuidador de idoso. Na realidade, o cuidador de idoso, ele, isso não é uma profissão, né? O cuidador, ele é capacitado para ajudar. Mas cada vez mais a gente verifica essa função. Sim, mas assim, o cuidador de idoso são pessoas que são capacitadas para cuidar do idoso, mas assim, eles têm as suas restrições, eles são ensinados o que o idoso precisa, o que o idoso, quais são as maiores dificuldades do idoso, como lidar com o idoso em todas as suas situações. Mas não é uma profissão, é uma ocupação. É uma ocupação. Olha que hoje tem gente fazendo disso profissão. Sim, não deixa de ser um meio de trabalho, né? Mas ainda não está, você não vê como profissão ainda, é ocupação. Falando um pouquinho aqui das denúncias de maus tratos a idosos, como é que está sendo esse Disque Idoso e o Disque Denúncia para Idoso? O Disque Idoso é 165, né? A gente recebe através desse programa PAD, um número grande de denúncias. Em números fica difícil a gente guardar, né? Mas eu trouxe aqui que o Disque Denúncia, através do 65, são encaminhados pela delegacia, né? Para nós e pelo Ministério Público também. E assim, uma base de meios, a gente recebe uma base de 20, 30 denúncias. E como é que está esse trabalho do Ministério Público e da delegacia? Tem facilitado muito o trabalho de vocês? Tem, tem. Eles são bem atuantes. E quando eu digo que isso tem facilitado muito é porque é o seguinte, antigamente, há muito tempo atrás, a gente via o Ministério Público um pouco afastado dessa área. E cada vez mais, tanto na infância, juventude, agora como na área dos idosos, a gente está vendo políticas de inclusão dos idosos. Como é que vocês têm trabalhado junto com o Ministério Público e junto com a delegacia para essas políticas? Olha, o Ministério Público, ele fiscaliza, né? Isso. E o trabalho do Ministério Público e da delegacia em relação aos idosos com maus tratos nos ajuda, porque facilita o nosso trabalho em relação a colocar esse idoso, por que esse idoso veio e dar estrutura para a família e para o idoso. Então, o Ministério Público é muito presente e nos facilita para que ele entre na nossa casa protegido. E qual a importância do Parque do Idoso que foi criado agora para o dia a dia desses idosos que estão lá no retorno? O Parque do Idoso é um outro perfil, é um programa conviver, né? É um programa para um público diferenciado, é um perfil diferenciado do programa de longa permanência. Longa permanência, eles moram na casa, o programa conviver, é um programa que oferece um perfil de idosos que eles têm as AVDs, atividades de vida diária ainda, todas muito preservadas. Então, eles vão lá praticar todas as situações que nós oferecemos, que é natação, dança de salão, vôlei, caminhada, idos ginásticas. São uma série de situações que a gente oferece e que eles praticam e voltam para casa. E é um programa, assim, que é um carro-chefe da Fundação Doutor Thomas. Até porque a gente sabe que cada vez mais quem vai no Parque do Idoso, às vezes vários jovens ficam correndo por lá, fazendo seu cooper, ou matinal ou noturno, e encontram com idosos muito bem, ou então se preparando para ir para uma festa, para ir para algum encontro, que vocês têm organizado várias situações como essas. É, assim, os jovens que frequentam o Parque do Idoso para fazer caminhada, tem um horário que é permitido para eles fazerem a corrida. Porque, assim, a gente se preocupa também com a segurança do idoso. Um jovem não pode correr num horário que o idoso está praticando uma caminhada, porque só um toque ele pode vir a se machucar e cair. E queda no idoso é sinônimo de situações desagradáveis, preocupantes. Isso. Isso. Vou fazer só um pequeno intervalo. Pode ser já que o programa Ponto de Vista. Ponto de Vista.